Salve galera! DouglasBullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de FlashDay. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer uma invasão de vingança sensacional, hein? E eu tô aqui na minha base porque antes de fazer essa invasão, galera, eu vou estar utilizando aqui, vou comer essa poça de peixes, tá? Que ela tem duração aí de 10 minutos e vou fazer menos barulho na invasão. A base é muito grande, tem muito baú, então eu vou estar utilizando esse recurso aqui para poder estar estourando e quebrando mais baús aí sem chamar muita atenção de sumir. Tá, galerista? Vamos lá, pegar a motinha aqui e se embora! E aqui está a base, tá galera? Luig Anthony. Vamos aqui no normal mesmo, tá? Tem alguns recursos aqui para a gente poder estar encontrando. Vamos lá para a gente poder estar fazendo a limpeza aqui desse local. Perfeito! Chegamos aqui, tá? Então vamos analisar aqui. Pô, tem uma chave aqui na delegacia. Beleza? Antes de mais nada, galera, deixa eu... Não, não, subi na moto sem querer, velho. Agora eu não vou conseguir descer. Pronto. Perfeito, vamos pegar aqui a garrafinha. Lembrar que a gente está com... Feta é bom estar subindo na moto. Lembrar que a gente está com 10 minutos aí é menos. Barulho, vamos pegar toda gasosa aqui. Perfeito... Mas... Deu uma garrafinha só, hein? Vamos colocar aqui. Vou levar essa garrafinha de volta para a base, mano. Garrafinhas aqui salvam a nossa vida, tá? Agora vamos abrir aqui. Eu ia levar a moto mais para cá, mas não tem problema não. A gente traz aqui. Eita! O que é isso aqui? É uma base destruída? Mano, dois geradores. Oh, coisa boa, hein, galera? Quando você pega uma base assim com dois geradores nela é que o barato é insano, né? É muito bom. Coisa boa. Vou colocar aqui um na moto. Pronto. Perfeito. Agora vamos lá para a gente estourar a primeira parede. Estourar. Estourar aqui mesmo. Beleza? Vai vir o zumbi? Não, não viu o zumbi não. Oh, 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 garoto! Já estouramos o baú. Haha! Já estouramos o baú aqui, mano. Que da hora! Beleza? Vamos... Deixa eu ver aqui como é que está o inventário. Vai dar 3, 4, 5, 6. Vamos colocar já essas coisas na moto? Qualquer coisa eu deixo os zumbis me eliminar, tá? Para eu levar mais... Tem isso aí para a base. Aqui. É, não deu para encher não. Vamos pegar aqui mais coisas. Agora vou estourar aqui. Eu acho que está no lugar certo. Espero que esteja. Haha! Beleza. Nossa, o Kabum agora foi incrível, hein? Vamos pegar essas roupas da Swat aqui. Vamos fazer a eliminação dessa horda de zumbi. Exato. Exato. Tranquilo. Pronto. Só ficou esse aqui. Nossa, a eliminação foi muito rápida. Geralmente eu corto, tá? Essa abertura aqui. Essa matança. Haha! Vamos pegar aqui agora esses baús. E, rapaz, sendo que veio mais uma horda, né? Vamos colocar essas armas lá. E, rapaz, deixa eu passar aqui. Caraca, deixa eu passar, mano. Espera aí, deixa eu passar. Ui! Caraca, deixa eu passar as zumbisadas. Que nervoso. Olha lá! Eita, vai aí, hein? Passar aqui, rapaz. Vou colocar aqui os itens aqui. É, deixa ele fazer... Não, não vou fazer... Deixa eu fazer a eliminação um pouco mais para cá, ó. Haha! Certo. Vamos colocar aqui e deixa ele eliminar aí. Minha roupa já quebrou. Quebrou a roupa. Pronto. Vamos lá guardar os itens. Prontinho. Para lembrar que você só pode fazer uma vez isso, tá? Em cada base. Você não pode retirar itens das mensagens. Nem sair a entrada base. Para não dar nenhum tipo de autosave, certo? A gente está ainda com o efeito da poção. Vou jogar aqui o Granite X. O Granite X ali apareceu offline. Vou guardar aqui os recursos rapidamente. E vamos voltar lá. Para lembrar que tem um monte de zumbi, né? Mas mesmo assim eu estou indo para lá. Vamos lá. Perfeito. A base continua aqui, como prometido. Vamos correndo lá para pegar os itens, galera. Que coisa boa. Eita, pega. Prontinho. Chegamos aqui. Só que deixa eu me esconder em algum local. Deixa eu ver se dá para esconder aqui. Estou sem cura, mano. Pronto. Não dá nem que fazer a eliminação deles aí. Mano, esse cachorro ajuda demais, cara. Olha o quanto que eu fiquei de live, galera. Vou colocar aqui. Pega tudo. Coisa boa. Vamos colocar já esse gerador para lá. E a gente tem que aproveitar que está com o efeito, né? A nossa poção. Caraca, mano. Pelo PC aqui eu estou vendo coisas que eu nunca tinha visto. Beleza. Opa. Aí, garoto. Conseguimos aí. Vamos colocar. Vamos voltar lá. Eu acho que eu já vou colocar esse cara aqui. Para cá. Eu não lembro se tem mais. Vamos ver aqui. Eu já peguei essa base. Vou ver para trás. Aqui. Beleza. Aqui a gente já pegou tudo, né? Vamos ver se tem alguma roupa aqui. Beleza. Katana. Cura. Ok. Perfeito. A gente abriu mais algum baú? Não. Vamos abrir esse baú aqui, então. Beleza. Opa. Scar. Perfeito. Equipa. Por enquanto é isso. Vamos abrir. Deixa eu ver esse baú aqui, ó. Um. Do. 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 Boa, rapaz! E 70 e alguma coisa que eles vêm. Beleza, não veio não. Mano, é o seguinte. Vou já colocar essas coisas ali na moto. Sucesso demais, né galera? Vou colocar essa bota aqui pra trazer o inventário. Vê que roupa que eu tenho aqui. Vou estar tirando ela já já, tá? Quebrar outro baú aqui. A gente já quebrou esse e aquele ali. Vamos quebrar esse baú aqui agora. Mais zumbi. Beleza, vem cá Dark. Ele faz a eliminação dos zumbis aqui. Já era game over. Dark já tá ficando cansado. Opa, mais katana aqui. Vamos abrir esse outro baú aqui agora. 73. Uh, garoto! Olha isso galera! Vamos colocar esse capacete pra cá. Deixa. Eles quebraram? Caraca! Eles me deram umas pancadinhas ali de leves. E vamos abrir esse outro baú aqui. ó. Tá vendo como essa sopa de peixe ajuda, mano? Olha o tanto de baú que eu consegui abrir. Uh, 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 uh! Olha isso galera! Haha! Coisa boa hein mano! Sucesso demais! Bem, o cano aqui tá até aqui tranquilo. Kit. Fica com 20 aqui. Deixa assim por enquanto. Tá galera? Vamos tentar. Vamos abrir mais um baú aqui. Que eu acho que vai dar pra gente abrir mais um baú, né? Deixou nada. Ah, tem... Ih mano! Tem a sopa da SWAT aqui, cara! Vou levar um kit completo pelo menos. Mano! Cura! Eu tenho um monte de cura na base, tá galera? Tem uns... Três baús, mano. Prateleira cheia de kit. Vou dar preferência aqui pras sopas da SWAT. Racha cuca também. Eu tenho um monte. Malu... Dá pra levar tudo isso não? Eu coloquei as coisas na moto, né? Quebrar mais um baú aqui pra ver se a gente dá sorte. Quebrar esse aqui ó. Beleza. Uhuhuhu! Então ganhamos o item raro aqui, hein? Vamos ver. E fechou. Mano! É... Tem muita coisa. Muita coisa, cara. Vamos levar essa katana novinha aqui no lugar do cano. Nossa! O cano nem tinha modificado, hein? E agora, hein galera? Pronto! Fechamos tudo, ó. Eu vou levar esse daqui. Vou levar essas... Essas katanas, tá galera? Pra falar a verdade, ó. Pronto. Fechou. Nossa, mano. Invasão muito louca. Infelizmente você acaba deixando itens pra trás, né? Porque não tem muito o que fazer, galera. A gente deixou... Deixa eu ver aqui. Não tem mais nada. Beleza. E aqui também mais nada. Você fica até meio assim, tá ligado? Você tá indo embora deixando coisa pra trás, mas... Fazer o que, né? Poderia ter trocado aqui pra alguns outros itens, mas foram esses aí. A invasão... Nossa, mano. Invasão muito boa, galera. O que vocês acharam aí? Se você pegar essa base aqui, você deu sorte, hein? Ó. Que coisa boa demais, hein? Então, beleza, galera. Tamo junto. Um grande abraço. E fui! Haha! Lá, lá, e o que é outro vídeo que a moto, fica com a moto aqui, ó. Mano, que base da hora essa, hein, galera. Tô indo embora que eu saí feliz aqui. Com dois geradores e cheio de arma. Vambora! Falou!